Falei comigo, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou com a excelentíssima... Fala comigo! Rosângela, né? Rosângela do quê? Rosângela Rigoni. Rosângela Rigoni, lá no Instagram. Você não pode deixar de seguir a Rô. A gente chama de Rô, né? É, chama de Rô. É um pedido carinhoso. O pessoal pode chamar você de Rô também? Pode, pode chamar de Rô. Eu quero agradecer muito ao pessoal que está me elogiando, que está falando, que gostam de mim. Então eu quero agradecer mesmo de coração a todos. e falar assim, tipo assim, eu tenho meus erros, porque eu não fiz gastronomia. Eu aprendi com o meu dia a dia, entendeu? Então essa oportunidade que você está me dando para me passar para o pessoal alguma coisa que eu sei fazer, para mim é muito gratificante. O pessoal vai concordar comigo. Comentei, galera. Quem está nos dando a oportunidade aqui, Rô, é você. Trazendo esse seu conhecimento, que é muito mais valioso do que uma faculdade. Quantos anos de história? Muitos anos. Às vezes eu comecei a trabalhar em cozinha, eu tinha 15 anos, né? Então eu tenho uma experiência muito grande. Para ter uma ideia, no meu dia a dia eu nem peso. Ali, sabe assim, olho. Então é meu jeito, né? De trabalhar. Esse olho não erra, hein? Não erra. Então também outra. Eu não tenho assim, às vezes eu erro. Eu troco grama por ml, mas... Porque não está acostumada a pesar. Não sou acostumada a pesar. E nunca dá, você já viu, que nunca dá errado. E eu sou apaixonado por esse trabalho na planificação. Esse trabalho artesanal. É, eu sou assim. Mas com muita responsabilidade, com muito profissionalismo. É o que eu faço. E o padrão que a gente tem aqui na padaria todos os dias. Vocês não têm noção da quantidade de salgados que a gente está vendendo. Eu acho que vocês têm noção pela quantidade de pessoas que já estão fazendo seus salgados no Brasil, Rô. Eu sei. E o pessoal agora só fala no seu nome. Manda mensagem para mim todo dia. Everton, traz mais receita da Rô, traz mais receita da Rô. Então por isso que eu quero ensinar eles. Eu estou muito feliz por isso. Igual eu faço no meu dia a dia, porque também tem pessoas que não têm as máquinas que a gente tem aqui, né? Então vamos dar aquela dica brasileira para os meus seguidores aí, para quem vai me seguir agora para frente também, né? Galera, vamos seguir a Rô lá no Instagram, porque ela está respondendo muita gente. Ela está ajudando já pessoas do Brasil todo, não é, Lô? Já, a gente demora, né? Eu tira uma dúvida, ah, eu não entendi isso na receita, hoje ela até trouxe uma melhoria ali, que eu falei, não precisa explicar isso daqui, isso um pouco antes da gente gravar, porque eu tenho certeza que faz a diferença na hora da receita, né, Rô? O que você acha? Vamos falar já disso? Vamos. Então galera, uma dica muito importante para esse salgado que a gente está fazendo hoje, Rô, que é o bolinho de... É, eu vou fazer um bolinho, é com a massa de mandioca, ele recheado com carne seca, né, e catupiry, entendeu? É muito bom mesmo. É aquele famoso que eu falei que não ficou todo dia o comum, não é? É, e é a mesma massa que o pessoal está me cobrando de fazer as coxinhas de mandioca. A gente vai vir com mais coxinhas de mandioca aí, só que eu quero mostrar para o pessoal o seguinte, a coxinha de mandioca, ela é muito assim, tipo assim, se você cozinhar a mandioca demais, ela vai desandar, entendeu? Aí já teve pessoas que perguntaram para mim, assim, ah, por que que a mandioca desandou, coisa e tal, né? Entendi, Rô, então o pessoal já testou, não deu certo, por isso é importante mostrar o ponto do cozimento. Aí, ó, estou mostrando para o pessoal, né, a mandioca assim, ó, ela tem que ser uma mandioca assim, ó, firmezinha, né? Não é mole, né? É, a mandioca boa, que às vezes você compra a mandioca também, porque ela não cozinha bem, né? Então, para a coxinha de mandioca, para o bolinho de carne seca, é tudo isso, entendeu? Se a pessoa comprou a mandioca legal, bom, eu não tenho uma máquina de moer, coisa e tal, né? Quero começar a fazer um, ganhar uns troquinhos. Um salgado diferente em casa. É, põe na peneirinha aqui, ó, ou pega uma luvinha, vai passando na peneira, ou pega uma colher, é um jeitinho caseiro, que, né? A mandioca, ela está quente, saindo da pressão assim, não muito quente, morna, né? É. Você pode passar aqui na peneira aqui, ó, pega uma luva assim, ó. Ela vai desmanchando. Vai desmanchando e ela vai saindo aqui embaixo e vai dar a massa. Porque, às vezes, a pessoa não tem os maquinários, não tem a máquina de moer, né? Então, eu estou dando... Como você já fez muitas vezes assim, né? Muitas vezes. Então, eu estou dando a dica para aquela pessoa, né? Aí, ó, a mandioca saindo assim, ó, você pode ver, ó, a massa, ela é, ó, a textura da massa, ó. Não tem como dar errado, né? Então, não tem, ó. Não tem. É uma massa que ela vai ficar, ó. A gente desentirou aqui essa textura. Aí, ó. Será para vocês, pessoal, realmente, ó, dá para ver pelo vídeo? Eu acredito que sim, mas essa é a textura. Ela não está dura e também não está mole. Seria um meio termo aqui, Rô? É, seria um meio termo. A mandioca é o seguinte. Igual a mandioca que você vai cozinhar, às vezes, as pessoas querem comer um churrasquinho com a mandioca, é aquele ponto, né? Não pode ficar aquilo muito mole. Porque a coxinha da mandioca, ela tem dois poréns. Ela não pode deixar também de um dia para o outro, assim, temperada. Só a mandioca cozida pode. Mas eu venho aqui, eu ponho todo o leite, eu ponho o ovo, a manteiga e o trigo. Aí não pode mais. Aí eu tenho que fazer no mesmo dia. Entendi. Então, essa parte aqui da mandioca, dessa massa, cozinhou a mandioca, chegou nesse ponto. Posso guardar assim? Guardou assim. Pode, até para amanhã. Desmanchou ela, ficou assim, virou uma massa. Pode guardar para amanhã e para outros dias também, Rô? Pode, você pode guardar, você só não pode depois que você pôr o trigo, depois que você temperar ela para manusear o salgado. Aí faz na hora. Aí você tem que fazer na hora, porque costuma desandar. Entendi. Então, o que eu estou fazendo? Estou explicando para quem quer, porque uma pessoa me falou, nossa, eu adoro a coxinha de mandioca, mas não estou conseguindo fazer. Vai saber fazer agora. Vai saber. A massa é essa aqui, não tem como desandar. Então, eu quis hoje mostrar. Mas você topa fazer uma coxinha aqui também de mandioca? Topa, vou fazer prendas, ver também para eles verem como é que é, né? Então, igual eu já mostrei, né? É só passar na peneira. A minha já está aqui, que foi passada na máquina, né? Muito bem mostrado, Rô. Entendeu? Muito obrigado, viu? Por pensar nas pessoas que vão fazer esse receito. E às vezes as pessoas, Rô, também vão investir dinheiro, vão comprar os ingredientes. E aí, quando não dá certo, é tão ruim, né? Frustrante para quem vai fazer. E você tem que ensinar aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho mais simples para a pessoa, né? Começar depois. A pessoa vai comprando máquina, né? Exato. Eu comecei assim. Vai avançando, vai faturando. Vai faturando, vai comprando. É assim que, né? E, ó, não é só quem faz em casa. A gente, né, Rô, que fala para esse nosso público de panificação, padaria, que é padaria, tem que fazer um bom salgado de massa de mandioca. Tem, tem que fazer um bom salgado para, né? Para ficar um salgado na vitrine lá, ele ficar com uma presença bonita. Porque o salgado, ele, o que destaca muito é a presença, né? A presença do salgado destaca muito. Então, por isso que eu estou ensinando hoje. Passa a passo. E o fato do salgado ser fresquinho também é um diferencial. É um diferencial muito grande, né? Porque a gente está acostumado a comer por aí quando a gente vai em lanchonete, aeroporto, rodoviária, qualquer lugar hoje, cafeteria, eles têm salgados congelados. Nossa, não. Nossa, aqui é... Um diferencial, o tipo de salgado, você pode ter o seu salgado congelado, aquele que a gente também faz em máquina aqui, mini salgados, algumas variedades, mas você tem que ter esse diferencial, essa receita artesanal sua, para chamar de sua, né, Rô? Tem, né? Graças a Deus a gente tem você, podemos chamar de nossa, né? Mas isso é um grande diferencial, faz a gente ter mais margem de diferenciação e lucrar mais no final do mês, né, Rô? Então, por isso que eu estou ensinando o pessoal a fazer as coisas, né, assim, passo a passo para, né, para a pessoa ficar feliz, falar, bom, eu aprendi a fazer, vou fazer do jeito, vou passo a passo certinho, que não vai dar errado. Não dá errado. Muito bom. Então vamos começar, né? Vamos para os ingredientes. Aqui eu tenho um quilo de mandioca cozida, né? Já me perguntaram se é o mesmo, depois de cozida, se ela pesa a mesma coisa de crua. Eu ainda não fiz esse teste, ainda vou ter que fazer, ainda não fiz. Então a minha aqui é um quilo de mandioca cozida. Aqui eu pus aqui, ó, só 100 gramas de trigo, porque não pode, já é o suficiente, não fica só trigo, né? Sim. Só 100 gramas de trigo, aí igual, e isso é outra coisa, o pessoal não tem uma balança em casa, é médio, um copo de trigo. Que bom, essa medida ninguém vai errar. Então, porque, é, não tem, ah, não tem uma balança, como que eu vou pesar? Ah, põe um copinho, um copinho americano, pesa, joga, que é a mesma coisa. Que bom. Porque antigamente era assim, né, que a gente trabalhava. Essas eram as medidas, né? Até nas padarias. Até nas padarias, vocês sabem que era assim, não tinha, ah, igual hoje, né? Balança de precisão. Não, hoje é tudo mais fácil, tudo mais prático, né? Então, esse aqui é o meu trigo, né? Sim. Que é 100 gramas de trigo, aí eu pus aqui, ó, um ovo, que eu pus aqui, aquele ovo, 50 gramas, o ovo da Neto Alimentos. Fizemos um evento, você assistiu, eu e o Marcos, lá na feira. Eu vim, eu vim, legal, hein? A Anno Foods. Eu vim. Foi muito legal, fizemos uma receita ao vivo lá com o Rogério Shimura, eu e o chefe Marcos, e o Leandro, Leonardo Roncon e o Rogério Shimura. E esse ovo aqui é muito prático pra gente trabalhar, é porque eu gosto de trabalhar com ele. A gente não tem, a gente não tem, ganha muito tempo, hein? Vou mostrar aqui nosso ovo pra galera. Esse é o ovo da Neto Alimentos. O Dieguinho gostou também da Neto, hein, Dieguinho? Nossa, é demais. A gente fez várias receitas lá com os ovos aí. Então é isso, ó, mas quem não usa o ovo em caixinha, um ovo, tá bom? Resolve. Aí eu ponho aqui, ó, manteiga, né? Eu ponho só 50 gramas. No caso, pega duas colherzinhas dessas de sopa, mede duas colherzinhas e pode pôr. Ótimo. É a mesma coisa. Ótimo. Só pode fazer isso, e não vai dar errado. Isso é muito didática, Rô, assim todo mundo entende. Eu acho que esse ponto é importante. Aqui, ó, só 20. 20 gramas? Depois a pessoa, né, tempera a massa, ele vê que ele quer um pouquinho mais com sal, a minha... Entendi, experimenta. Experimenta, se quiser pôr mais, né? Mas a minha é isso aqui dá. A sua vai 20, pra isso, um quilo de mandioca. É, é só isso aqui mesmo, é o ml de... De ovo, 50 de ovo, né? O trigo. 100 de farinha de trigo, 50 de manteiga. É, só isso. E é isso. E o sal, só isso. 20 de sal. E um quilo de mandioca. Um quilo de mandioca. É só mexer? Aí é só, né, vou pôr aqui tudo, ó. Legal. O ovo também. Aqui já tá tudo certinho. Não tem... Não tem erro. Aí eu quero mostrar pro pessoal que a massa fica... Que não desanda. A massa fica perfeita. Pô, dá pra fazer na batedeira essa massa? Não, não dá. Não tem que ser feita na mão. Gente, não põe na batedeira porque ela desanda. Isso é legal falar. Legal. Entendeu? Qualquer dúvida, tô lá no Instagram. Só perguntar aqui. A Rosana, a Rô... Isso aí, por isso eu faço questão de pedir pra vocês seguirem a Rô lá no Instagram. Galera, vamos ajudar ela. Tô aqui pra isso, né? A ajudar a seguir, né, Rô? É. A gente fica mais motivado a responder, né? Quanto mais pessoas seguirem você, mais pessoas serão ajudadas também. Nossa, aí... Não é? Tem uma pessoa que falou pra mim que tá começando um trabalho já... É? É, fazendo salgado. Falei, ah, fico feliz, né? E aí encontra essa receita maravilhosa aqui no YouTube. Todo mundo ganha com isso. Aí, ó. Eu quero que o pessoal veja que não fica... Não fica mole, tá vendo? Muito bom. Aqui, ó. Ó, a minha massa. Minha massa é essa aqui, ó. Nem gruda, não. Tá vendo? Eu vou sentir essa massa também, Rô. Tá vendo? Mas que massa boa, hein? Nem gruda. Também não gruda na mão, tá? Não. Esse um quilo aqui, ele vai... Eu fiz assim... Pra fazer o tamanho de... O tamanho que a gente faz, né? Que a gente vende aqui, ele deu oito. Oito unidades. Deu oito unidades. Deu... É... Deu 120 gramas cada... Assim, sem o recheio, né? Aham. Aí com o recheio... 120 de massa. De massa. Deu mais ou menos 120 de massa. Tá. Ótimo. Aí a carne seca, pessoal da Rô, tá ali com o catupiry. É. Eu já ponho um pouco. É assim, eu já tempero ela bem, ó, Eva, tá? Tempera bem, depois coloca o catupiry e mexe pra... Mexe bem pra ficar mais, né? Mas antes, né? Aqui tá com um pouco de catupiry, porque aqui a gente gosta de catupiry, gosta de fazer caprichado, né? Catupiry de verdade, né? De verdade. Mas é interessante um dia a gente gravar como você faz o recheio, sabia? Ah, eu vou fazer. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Porque é delicioso esse recheio da Rô. Vale a pena. Aqui, ó. Eu já ponho um pouco aqui, ó. Excelente. Porque aí na hora que a pessoa for comer, né? Ele também sente. Sente gostinho ali, né? Nossa. Eba, tô feliz. Hoje vai ser minha janta, Rô. É? É. Legal. Olha o fechamento. Vamos pegar bem, Dieguinho, aqui, ó. Porque o pessoal elogia muito a sua forma de fechar os salgados. De quem tem muita prática, né? É bonito ver alguém que tem prática. É muito tempo, né? Porque assim... E fazendo com muito carinho. É. Muito amor e carinho. Eu amo muito o que faço. Que bom. Eu amo muito mesmo, né? Por isso que o resultado é esse. É um sucesso. Eu amo muito fazer isso aqui. Entendeu? E lá na sua casa, ou a sua família pede pra fazer salgado? Ah, hoje mais não. Não pede mais? Por quê? Não. Porque ninguém gosta mais assim de salgado. Cansaram? Enjoaram? Será? Não. Quando as crianças comiam muito salgado, né? Aí eles não... Porque eles gostam do quê? De pastel. Ah, não acredito. E você faz também? Faço, faço. Eu quero ensinar o pessoal aqui a fazer salgadinho pra festa. Aí sim. Deve eu ensinar eles a fazer um salgadinho pequenininho, né? Vamos fazer? Vamos. Pastelzinho pra festa, né? Legal. A gente vai ensinar. A gente chega lá, né? A gente vai fazendo... A gente chega lá, é verdade. Então é isso. A gente vai fazer, pessoal, oito aqui, como a Rô falou, e voltamos pra falar do processo de fritura, né, Rô? Pode ser? Pode ser. Aí eu vou empanar, né? Que eu vou passar no leite ali aqui, ó. Ó, aqui tem leite com o quê, Rô? Aí o leite e ovo. Aí eu não meço, não. Eu ponho uma quantia, assim, de leite, né? Assim... Aqui tem meio litro de leite. Tem mais ou menos, assim, umas 200 ml de ovos. Ou quatro ovos. Ou quatro ovos. Meio litro de leite, quatro ovos inteiros, ou eu recomendo que você use nosso ovo aqui. 200 ml, no caso. E aí você vai ter essa mistura pra empanar o salgado. Aí passa na farinha de rosca ali. Aí tá prontinho. Tá prontinho. Aí é só fritar. E já volta. Depois a gente volta, mostrando como que a gente frita. Rô, agora qual o segredo pra fritar? Então, o óleo tem que estar... A temperatura, né? Geralmente eu pego um pedacinho de massa, igual... E jogo lá pra poder fazer um testezinho. Tá. Entendeu? Aí... Esse aí. Esse pedacinho de massa aqui? Só pra fazer o teste, né? Pra ver. Ó, Diego. Eu adoro essa massa. Hum... Agora aqui, ó. Delícia. Tá bom. A gente frita aqui na fritadeira, né? É que a gente aqui agora, a gente tá ensinando pro pessoal, mas a nossa fritura aqui na fritadeira, né? Tem a temperatura certa, né? Mas aqui também dá certo, né? Na panela, o pessoal for fazer com carinho dá certo. Dá também, né? Nossa! Eita, trenzinho gostoso. É. Fica bom mesmo, né? Eu dou ele pra experimentar. É, porque a gente sempre frita, vai fritando assim, ó. Ó. E vai fritando devagar, que ele fica bem fritinho, ó. Você viu? Não desandou, né? Você viu? A massa tá perfeita. E a gente vai vir com essa massa várias vezes. Até o pessoal, né? Pegar. Pegar bem o jeito. Vamos fazer outras coisas aí. Valear os encheios, né? É, vamos... Ixi. Com essa massa, você faz uma coxinha de carne moída também? Muito boa. Nossa! E a sua carne moída é uma delícia. É, eu vou fazer, eu vou fazer. E a gente vai fazer outras gravações aí. Que bom. Tá bom, já. Ó. Bem amarelinho, é um salgado queimado, né? Não tá encharcado, ele não, ó. Hum! Muito bom. Pronto. Galera, a gente vai esperar esfriar. Eu vou provar aqui. Eu acho que esses três são pouco pra gente, hein? Ah, mas depois tem mais. A gente faz mais, né? Tem mais pra fritar. Tem mais pra fritar, a gente faz mais, tá bom? Obrigado, Rô. Ó, agora é a hora. Tão esperado. É, agora é a hora, né? Esse é o meu salgado preferido aqui na padaria, galera. Ó, eu vou pegar esse daqui. Vamos mostrar pro pessoal? Vou cortar assim pra eles verem como fica, Rô. Pode ser? Pode. Ó. Pra vocês entenderem o que que a gente tá falando, ó. Vocês percebem que tem catupiry pra não botar defeito. Ninguém vai reclamar que tá faltando recheio. Você viu que legal? E ó, e a carne seca. Quem não gosta de uma carne seca assim, bem temperadinha? Ô, vamos comigo? Vamos, vamos. Muito bom, hein? Nossa, esse salgado é demais. Muito bom, né, viu? Muito bom mesmo. Rô, tem uma briga aqui. Eu fico assim, não sei o que que é melhor. A massa ou recheio? A massa ou recheio? A massa ou recheio? Eu não cheguei nessa conclusão ainda. É, mas as duas. Não é uma briga de sabor? O sabor bom? É, é muito bom. A mandioca em si, né? A mandioca em si é bom. Isso é uma maravilha. Muito bom mesmo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado eu. Obrigado aí pelo carinho, por estar passando tantas receitas aí pro Brasil todo. Vamos passar, e pessoal aí, vamos passar mais, né? Vamos passar mais? Vamos, sim. Amanhã vamos gravar mais? Vamos. Amanhã vamos preparar, então. Preparar uma receitinha bem legal pra o pessoal gostar aí. Obrigado, Rô. Pessoal, fiquem com Deus. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.